Distraído um pouco, porém sincero Sem hesitar ao novo, respeitando o velho Ser homem torto, num caminho reto Só estou aqui esperando um pouco, o resto o tempo leva Se comportando feito louco, ou feito sério Não finjas que és toro, não sejas cego Não abraça o coração Não deixe de tentar encontrar Ele tentava me dizer e eu não conseguia Escuta, agora que o tempo nos separou A lágrima do corpo te lutar A lágrima cai Não seja mero escravo do coração Eu não sou incrédulo E não tenho nada Contra os que estão cegos Contra os que estão cegos Abra os olhos meu velho O jovem velho O jovem velho O jovem velho O é sim, senhor O é sim, senhor É sim, senhor Não me deixe suar Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só